Daqui pra frente Daqui pra frente Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Não tem conversa vai ser assim Não quero papo, eu sei de mim Eu não me canso, sou uma fera Rei da paquera até o fim Aqui pra frente Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Se há dinheiro Apanho e gasto Mas não me afasto Mas não me afasto Quando estou duro Estou em todas Sempre sorrindo Me divertindo Eu estou na minha Daqui pra frente Eu vou dar risadas Eu vou dar risadas Vivendo assim você é bem mais feliz Vou me esquecendo das broncas passadas Vou ter a vida alegre que quis Não tem conversa vai ser assim Não quero papo, eu sei de mim Eu não me canso, sou uma fera Rei da paquera até o fim Pois é Pois é Toda a nossa risada Muita, muita, muita Muita, muita, muita Diva Diva E me tem Me Eu E E E E E E aí